Galera, tem vídeo novo aí no canal, hein? Se liga, tamo de volta! Se você tá inscrito aqui no canal e ativou o sininho das notificações, você automaticamente vai ser avisado desse vídeo, você vai receber uma notificação do YouTube, tá legal? Por isso que é vantagem você tá inscrito, você não perde um vídeo aqui do canal, aqui da Praia da Macumba. Bom, dito isso, galera, vamos falar do vídeo. Vamos falar do mar, vamos falar das ondas. Ó, o cara já ganhou uma palminha aqui no início do vídeo, né? Também mó direitão alucinante. O mar hoje tava alucinante. Tinha ondas perfeitas, maravilhosas, tamanho ideal de um metro ou metro e meio, é o tamanho irado aqui na Praia da Macumba, ondulação de sul. Não, é a melhor. O melhor pra mim, na minha opinião, é a do sudeste. Mas é a ondulação mais frequente, né? A Macumba é virada pra sul, recebe bem a ondulação de sul. E, enfim, hoje a gente teve uma boa variação de maré, ainda em função da lua nova que foi no domingo, né? Tem força, a maré tá com força, variou bastante. Na hora que eu gravei essas imagens, a maré tava seca, tava baixa, mas já tava enchendo. E, enfim, rolou onda o dia inteiro. Pra completar a história, ainda tava ventando o terral bem fraquinho, que deixou o mar aveludado, espelhado, lindo, né? Gláceo, como eles chamam lá, né? Como a gringa aliada se chama, né? Eu gosto do termo aveludado, né? Bumbu de neném, vamos falar em português claro aí, bem lisinho mesmo. As ondas estavam abrindo, o fundo tá aturando, aturou legal, tá segurando as ondas. Tanto direita, esquerda, tinha um canal ali, uma vala enorme ali perto da 2W, da rua 2W, que facilitava bastante a remada de volta pro outside ali, tava tranquilão, né? Mas tinha onda ali na farofinha, tinha onda na 3, 4W e tava muito legal. Mas pra voltar tava um pouquinho difícil ali na 4W, então era melhor você pegar, sair, dar uma remadinha até a 2W pra retornar lá pro outside. Não tinha inside hoje, não tava legal o inside, pelo menos na hora que eu filmei, não consegui observar o inside ali na 3 nem na 4W. Tava rolando onda só lá no outside mesmo, mas tava bom demais. A ondulação de 1,5m com vento terral é um luxo, né? A água também tava maravilhosa. Tava um pouco turva a água hoje, um pouco suja, revolvida aí da chuva, do último soil de sudoeste, né? Traz água lá do Rio Morto, lá do canal do Rio Morto. Mas, no geral, assim, na reserva, no recreio, a água tava muito bonita. Eu acredito que deva limpar aí nos próximos dias. Mas a temperatura da água tava excelente. Tá muito boa. Um dia de sol maravilhoso, lindo. Dia lindo, fazendo calor. Só de manhã cedo que tava um pouquinho frio, né? Mas, ao longo do dia, dá pra cair sem roupa de borracha tranquilamente, sem problema nenhum, nenhum, nenhum. É isso, galera. Olha, o vídeo tá um pouquinho mais longo do que o normal, tá? Porque, pô, tinha muita imagem boa aqui. Muito, muita imagem. Altas ondas. Fiquei até com pena de cortar, então eu deixei rolar. Entendeu? E é isso, gente. Não tem muito mais o que dizer, não. É só pedir pra você ficar até o final do vídeo, curtir comigo essas imagens maravilhosas. A galera toda tava caindo na 3W. Ombord, pranchinha, a turma deu um show. Os coroas, a garotada, as meninas. Um espetáculo mesmo. Legal demais. A Praia da Macumba tá muito bacana, gente. Tá no luxo. Bem legal. Então tá, deixa o like. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve. Não esquece de acionar lá, ativar, né? Lá o... Dar o sininho lá, o sininho das notificações. Aciona e coloca em todas que aí o YouTube vai te avisar. O YouTube vai te avisar, vai te notificar de todos os vídeos novos que a gente publicar aqui no canal. Publicou, você é avisado. E é isso. Compartilha com teus amigos aí. Qualquer dúvida, comenta. E se você tá numa dessas zonas aí e quer receber o vídeo, fala comigo que eu mando pra você, tá? Deixa nos comentários aí que eu te envio os vídeos. Agora não vai daqui a um mês você querer o vídeo, porque eu já deletei que a memória do celular não aguenta. Então, tem aí um prazo aí de validade aí, no máximo aí uns dois, três dias, pra você fazer contato comigo. Se não, depois já era. Você vai ter só as imagens, mesmo que estão aqui no canal. Tá bom? É isso, galera. Fui. Um forte abraço. Boas ondas a todos. E amanhã sobe, hein? Antes de finalizar o vídeo, amanhã sobe. Amanhã vai subir mais ainda. Vai chegar a dois metros. Até um pouco mais. E aí vai começar a cair ao longo da semana. Vai baixando até domingo. Sendo que é Terral, a previsão do Sufiburu é Terral a semana toda. Então, já viu, né? Vai ser uma semana clássica. Altas ondas, condições perfeitas. Aqui e lá em Itaúna e em Saquarema. São praias gêmeas. Recebem bem a mesmo tipo de ondulação. Sudoeste, Sul, Sudeste. E vento, Norte e Terral. Então, é isso. É isso, galera. Fui. Um forte abraço. Valeu. Aloha. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. E aí